Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região norte do Brasil? Como podemos ver nas imagens de satélite, mais nebulosidade que somente na faixa norte do Pará e também faixa central do Amazonas. E aí, em consequência disso, é pancadas de chuva em toda a faixa azul do mapa no decorrer do dia, porém aí sem ser muito volumosa. Tempo firme lá no Acre e também aqui em Rondônia, tempo firme também segue em todo o Tocantins, agravando a situação do produtor, principalmente do milho segunda safra. Olhando para os acumulados nos próximos cinco dias, a chuva até de forma volumosa só lá no extremo norte de Roraima, na qual na faixa em amarelos os volumes podem passar de 100 milímetros, porém, tempo firme aqui no Acre e também em Rondônia, favorece principalmente o avanço da colheita do café.